Era por volta das 15 horas quando a dona de casa de 44 anos saiu de sua residência para ir até o centro da cidade. Foi nesse momento em que o suspeito aproveitou para invadir a residência e levar joias e cerca de R$ 1.500 em dinheiro. A vítima contou aos policiais que ao chegar em casa percebeu que a janela havia sido arrombada e que tudo estava revirado. Foi aí então que ela percebeu que havia sido vítima de furto. A perícia técnica esteve no local realizando os trabalhos para ajudar a chegar ao suposto autor do crime, mas até o momento ninguém foi preso. A polícia sempre orienta a população que ao sair de casa deixe sempre alguém olhando sua residência para evitar crimes como esse que tem sido constante no município. Com imagem de Gilberto César e Aleixópolos para o programa Rondônia Urgente.